A Associação de Ensino Prepararte realizou neste sábado o recital musical com apresentação de alunos que receberam há meses treinamentos de forma gratuita. O evento aconteceu no prégio da Igreja Evangelica Avivamento Bíblico, no centro da cidade de Rolim de Moura, onde todos mostraram seu talento em uma grande festa. A Prepararte trabalha com o ensino de música e artes e nós temos vários alunos que durante o ano eles têm vindo aqui. Nós temos ocupado esse espaço da igreja para oferecer músicas a eles, mas eles têm também música nas escolas, nos projetos que nós participamos, nos projetos que nós coordenamos. E também eles têm recebido aulas de farra, de instrumentos, violão, teclado, violino. Nós temos também a nossa orquestra. E hoje aqui é um momento para eles poderem executar, executar parte daquilo que eles aprenderam. Nós vamos aproveitar também hoje para dizer para as pessoas de como faz para ingressar, para ter aulas de música. Nós vamos falar dos projetos que nós temos em andamento, projetos que nós temos para o ano que vem. E a partir desses projetos, então, nós vamos ter vagas para crianças e adolescentes. Nós vamos falar certinho quando que vai retomar isso em 2020. Vamos falar também dos nossos projetos de recital de música, de musicais que nós vamos fazer em 2020. Então, esse vai ser o momento onde a gente vai poder deixar a população bem consciente e sabendo exatamente como aproveitar de tudo que a Prepararte oferece para a cidade. Aplausos 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 Amém.